Gostei muito do Diogo, eu achei ele muito divertido. Eu achei ele descontraído. O beijo também é muito bom. Ó, esse encontro vai entrar pra história. Tchau! Beijo! Valeu, Tureu! Não abriu, cara. Que? Mentira! 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 O que ele foi? Era a tua amiga. Aê, Casa Grafito! Chegou? E aê? Nossa, voltou feliz. Voltou feliz, voltou feliz. Caralho, e aí? E aí, cara? Como é que foi? Gente, vem todo mundo. Vem, vamos sentar. Vamos sentar, vamos organizar. Eu queria ser shipper, né? Mandar alguém da casa pro meu irmão, ver como ele iria desenrolar esse date. Eu tava curioso pra isso. Conheci ele exatamente você! Exatamente! Exatamente! E, meu, ele é muito gente boa. Gente boa, né? Ele é muito gente boa. Aí, ele falou da minha amiga Dani. Ele falou que eu amei, tipo, que ele falou que tá super brother dela lá. Eu falei assim, porra, também não posso ficar também conversando muito, né? Senão, porra, não vou dar uns beijinhos, né? Aí, já conversei um pouquinho, já dei um beijinho lá. Nossa, como você é rápida. A gente tem que aproveitar o tempo. A gente não perde tempo! É, eu falei, a gente tem que aproveitar o tempo, porque o tempo é curto. Ele é engraçado, ele é muito divertido. Eu quero... Rolou muita conversa. Ele é um cara engraçado. E é engraçado porque eu não tava nervosa por conta disso, sabe? Com quem eu ia encontrar do outro lado. Super rolou a conversa, super desenvolveu. Sinceramente, eu gostei. Gostei porque ela teve a dinâmica dela, ela teve o date dela, rolou uns beijos. Puxa, é bom ela se jogar mais no jogo. Ciúme tá tranquilo, a gente tem umas conchinhas ali, mas nada muito sério. Agora é momentos do reencontro. Vamos deixar aí, Florian. A situação é a seguinte, ela tá dormindo com o outro e cobiçando o outro. Bem-vindo ao túnel do amor. E aí, lá fora, a gente tava dançando... Ai, cara, cara. A cara dela. Ela tava quase babando. No quê? Me olhando. É, a Pedro me babou! Aí... Eu acho que a Lara e o Pedro talvez fiquem... Não sei porque isso iria contra o que ela me falou. Aí eu já fui na direção dela. Aí ela tipo... Aí eu falei, ué, quer que eu recue? Aí ela não falou nada, ficou rindo. Toda boba, parece uma menina de 15 anos. Eu rio de nervoso. Beleza. Aí ela... Não, ela, tô brincando. Eu falei, então tá. Se perguntar muito, eu não vou, não. E o Pedrinho, eu gostei dele de cara, assim. Eu acho que eu gosto do jeitinho dele. Cara, Pedro, quem se f*** foi tu, né? Tu sabe. Por quê? Esse olhar aí, o jeito que tu falou, eu não sei não, hein? A gente tá apaixonado por você. Viu? Confirmou. Eu acho que também. A Lara e eu não sei o que tá acontecendo entre a gente, mas eu acho que tem uma faísca aí, só não tô conseguindo identificar o que pode ser. E aí E aí E aí